Gente, você sabe que São Paulo é uma cidade surpreendente, né Gabi? A gente descobre cada coisa dessa cidade maravilhosa, né? Que tem de tudo de fato, né? Tem, aqui não falta nada. Quando você acha que não vai ter alguma coisa, você fala Será que é alguma coisa bem pitoresca, bem diferente em São Paulo? Tem. Sabe o que o Danilo Freud descobriu? O quê? Que existe uma pizzaria russa em São Paulo. Danilo. Danilo, Danilo. Como você descobriu isso, menino? Tá dando rolê por aí, né? Pois é. Me leva pra dar esses rolês. Rolê pra comida você não me chama, né seu danado? Será que o pessoal tem muita cultura de comer pizza na Rússia? A gente vai descobrir tudo isso. Vamos descobrir agora. E por que que a pizzaria é russa? Você tem uma pizza lá que homenageia a Rússia? Vamos saber tudo isso? Vamos saber, por favor. Roda o VT, Danilo. Veja aí. Dobreúter pra você que tá em casa ou simplesmente bom dia em português. Hoje finalmente começa a Copa do Mundo e nós viemos visitar aqui na Vila Zelina. O tradicional bairro de São Paulo que é reduto de russos e descendentes. O bairro, como você pode ver, já está todo no clima da Copa do Mundo. Duas grandes bandeiras, uma da Rússia e outra do Brasil. São o cartão de visitas da pizzaria Famiglia Glistof, que prepara pizzas inspiradas nas principais seleções da Copa do Mundo. E apesar de não ser tão conhecida no Brasil, a culinária russa possui uma variedade de ingredientes e sabões. Ruski Delayuti Pitsu. Falei certo ou não? Mais ou menos. Tá no caminho. Tá no caminho. Mais ou menos, né? Tudo errado. Como é que pronuncia? Ruski Delayuti Pitsu. Como é que vocês vieram parar aqui no Brasil, teus pais? Bom, veja bem. A história dos meus pais é na Revolução da Rússia, na época do Stalin. Os meus avós paternos se refugiaram no Japão e meus avós maternos se refugiaram na China. Em 1958 eles migraram aqui pro Brasil porque era a terra da... 58. 58, né? É terra de esperança e tudo, né? E o legal que agora nesse clima de Copa do Mundo eles fizeram pizzas com sabores de cada time, de alguns times, né? Isso. Nossos vizinhos, irmãos, argentinofe. Argentinofe. Vai o quê? Vai mussarela, cebola e depois que ela sai do forno, o alho frito. Como em Argentina tem essa rivalidade, de vez em quando dá pra colocar uma pimenta aqui ou não? É, dá pra... Coloca uma pimentinha. Essa é a brasileira, tá até aqui já no centro pra dar sorte, né? Já nossa, pra trazer o ex. Tô vendo que já tem... O que eu identifiquei ali é a calabresa. O que que tem mais nela aqui? Calabresa moída, ovo, requeijão, pimenta calabresa moída e mussarela. Mas tá faltando aqui a russa. Vocês fizeram uma apenagem à russa. Opa, lógico. E eu quero que você mostre pra gente lá na cozinha como é que prepara essa pizza russa. Vamos lá. Dizem que o russo é mal-humorado. Isso existe mesmo, né? É verdade, não? É linda. Eu vi aqui que eles receberam a gente super bem aqui, ó. Dei muita risada. Como é que é a reunião de vocês lá no domingo, por exemplo, na casa de vocês? Ó, eu costumo brincar que russo é tudo louco. Eu tiro essa experiência pelo meu pai. Então não é mal-humorado, eles são loucos. É louco. Meu pai, meus tios juntos ali. É, não tá. É risada a tarde inteira quando se reúne a família. E domingão lá, comida típica russa. Olha, a gente gosta muito de fazer o pão meni, né? A gente em casa chama de pili meni, né? Mas se você for procurar, é pão meni. O que é o pão meni? É um ravioli, né? É como se fosse um ravioli cozido. É carne moída com cebola e shoyu. Essa trouxinha que é feita é cozida na água. E a gente come ela com shoyu por conta da influência da minha avó, né? Por ter nascido na China e no Japão. Porque o russo mesmo não come com shoyu. O que é esse doce aqui? Esse daqui é a geleia de maçã. Geleia de maçã. Pessoal, pede bastante pizza russa. Pede bastante. Essa daqui é o carro-chefe de vocês. É a de Krah, né? É uma das que mais sai aqui na casa. Aí agora você tá jogando a... Já é o berinjela, o refogado de berinjela já. Mas aí tem uma mistura aí, né? Não é só berinjela, né? Berinjela, tomate... É berinjela, tomate, tem pimentão verde, cebola. No estúdio eu sei o que vão fazer, ó. A Raquel vai fazer, quer ver, ó? Me ajuda aqui. Porcharsky Cotlete. Porcharsky Cotlete, é isso? É, mais ou menos. Vamos sujar assim, né, gente? Então agora é com vocês o Porcharsky Cotlete. Sobe, mano. Aí, ó. Acertei, gente. Abraço pra vocês, viu? Tá. Tudo bem, eu entendi. Realmente deu vontade, Danilo. Deu. Muita. Tem que fechar o VT comendo muito pra deixar a gente aqui com água na boca. Que diferente. Você viu, Raquel? Tudo bom, linda? Dá, bem-vinda. De comida eu adoro, né? Então eu fico com água na boca. É, de comida você entende, né? Você viu que é diferente uma pizzaria russa? Achei muito legal. Deu vontade de ver. Toda temática, diferente. Faz uma pizza aí com sabor, né? Com características da Rússia, com ingredientes russos, né? Que eles usam bastante lá. É verdade. É muito diferente. Falar pro Danilo fazer a caravana e levar a gente. Já lotava, manda a Gazeta e todo mundo, né? Eu ia achar o máximo. Aliás, deixa eu agradecer a família Klestoff, que é a proprietária da pizzaria, família Klestoff. Informações, você acessa o site familiaclestoff.com.br. É claro que eu vou ter que, né, dizer quais são as letras que compõem o Klestoff, porque é diferente. K-L-E-S-T-O-F-F, tá? Ou o Instagram, família Klestoff. Achei muito legal. Obrigada, viu, gente, por abrir as portas da pizzaria pra gente. K-L-E-S-T-O-F-F.